Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. Às 6 horas e 53 minutos, o Alfredo Neto chega agora com as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, vamos falar de violência doméstica. Ontem tivemos duas ocorrências de violência doméstica ao mesmo momento. Uma no Novo Oeste, no residencial Pardal, onde a polícia foi chamada para comparecer após um homem ter descumprido a medida protetiva invadir o apartamento da ex-companheira, agredi-la e com uma faca ameaçá-la. A rádio-patrulha foi no local, mas o autor teria se evadido assim que avistou a viatura chegando, se aproximando. A polícia fez rondas pela região na tentativa de localizá-lo, mas o homem não foi encontrado. A mulher foi orientada a seguir com os policiais ou em outro momento oportuno até a delegacia para fazer o registro da ocorrência e assim reforçar que o mesmo está descumprindo as medidas judiciais e colocando em perigo a segurança e a integridade desta mulher. O caso foi registrado e vai ser investigado pela ADAN, Delegacia de Atendimento à Mulher. Também houve o registro de ocorrência de violência doméstica no mesmo momento, só que desta vez do outro lado da cidade, lá no bairro São João, onde a polícia militar foi chamada porque haveria um cidadão invadindo as casas, andando pelos telhapes. Se tratava de um rapaz ali que estava perseguindo a ex-companheira. A polícia militar foi até o local, mas o mesmo já havia se evadido e a mesma foi orientada a ligar para a polícia, caso ele voltasse, retornasse no local e procurasse a delegacia para registrar o boletim, caso fosse necessário. Os policiais fizeram honros pelo local, também não encontraram o rapaz ali para poder o autuá-lo pelos crimes de invasão de propriedade, ameaça e também por perseguição. Esses casos vão ser investigados pela ADAN, Delegacia de Atendimento à Mulher e também pela terceira delegacia de Polícia Civil, que é a responsável pela região sul. E, Ana, por falar em furto, Translagos também teve aí bastante furtos registrados. Nas últimas 24 horas, tivemos um furto de bicicleta em frente a um supermercado, aonde uma cliente havia acabado de deixar a bicicleta trancada, entrou no supermercado, na Avenida Capitão Lincoln Mancini, ao sair não estava mais, ligou para a polícia, tentou passar as características dos criminosos aí, que foram repassados por algumas testemunhas que chegaram a ver essa pessoa saindo com a bicicleta. A polícia fez rondas, mas não foi localizado. E agora, com imagens de circuito interno, a Polícia Civil vai investigar o caso e tentar identificar quem é o ladrão dessa bicicleta aí e tentar recuperar o produto para a vítima. Ana, daqui a pouco, tem mais Socorrências Policiais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.